A cadeia! Seis motoristas suspeitos de racha são presos em flagrante na Praça da Espanha. Ô Tiago, parece que tinha 25 mil reais de multa, de fiança, sei lá o que, pra liberar aí o pessoal. Eles já saíram, já foram liberados esses motoristas. Me conta como é que aconteceu tudo isso. É, os motoristas alguns já pagaram a fiança e estão sendo liberados no dia de hoje, ô Jásson. Mas essa investigação é um trabalho em parceria da Delegacia de Trânsito aqui de Curitiba com o BPTRAN. O Serviço Reservado do BPTRAN vinha monitorando jovens que praticavam rachas. Esse grupo, primeiramente, fazia o racha lá na BR-277. Aí houve ali uma investigação intensa por parte da Polícia Rodoviária Federal, as placas foram identificadas, os motoristas foram multados, inclusive. Aí esse grupo, ô Jásson, resolveu ser mais ousado. Madrugada de sábado pra domingo, né, de sábado à noite pra domingo, na madrugada do domingo, eles começaram a fazer um racha na Marechal Floriano Peixoto, ô Jásson. Olha só, ali na Marechal estavam promovendo uma corrida automobilística ali, espaço reduzido, tem a canaleta, colocando em risco a vida de todo mundo. E aí a polícia flagrou. E esse pessoal publicou na rede social pra fazer o encontro, pra fazer o after, pra comentar como é que foi o racha na tarde do domingo, lá na Praça da Espanha. E aí foram com os carros pra lá. A polícia já tinha todas as informações, já tinha monitorado esse grupo. Os policiais fecharam ali as ruas em torno à Praça da Espanha e esse pessoal foi detido. Eles foram conduzidos até a delegacia de trânsito, foram autuados em flagrante e aí o delegado estipulou uma fiança lá de 25 mil reais pra essa turma, que ainda acha graça ficar correndo e fazendo racha, ô Jásson, na Marechal. Pode um negócio desse, ô Jásson? Minha área não, Jacaré, que é isso, rapaz. Bom, aquilo ali é estreitinho, eu às vezes tenho dificuldade de andar ali, quando você chega na região do Parulim ali e tal. Como é que esses caras estão fazendo racha na Marechal Floriano? Olha quantas pessoas podem estar em risco numa situação como essa. Brincadeira, né? Que não é brinquedo isso, mas que resolve fazer pra ter essa adrenalina, essa emoção. E não se importam realmente quem mais possa atingir, que possam eles mesmos falecer, ou amigos do outro carro, ou que possam bachucar ou matar alguma outra pessoa que por ali passe. É uma situação de egoísmo também, né? Ó, que é isso. Acho que é bacana, é bom ser filho de bacana, é bom ter carro bom, é bom ter carro potente. Tudo isso é bom, mas tem que respeitar a lei de trânsito também, né? E respeitar principalmente a vida e as pessoas. Obrigado, Tiago Silva, pela informação. Paradinha aqui no BG, eu já volto com você, tem muito mais. Vamos falar de bichinho de estimação. Você já imaginou ter pônei de animal de estimação? Hã? Eu volto já já. Vamos lá, Curitiba ensolarada, 24 graus agora, mas a máxima não deve passar de 25 hoje. Eu já volto.